O presidente Bolsonaro casou definitivamente com o PP, que é a banda podre do centrão. O PP é um partido desonesto, que esteve envolvido no âmago, no centro, de todos os principais esquemas de corrupção recentes no Brasil, foi parceiro do Partido dos Trabalhadores na roubalheira do Mensalão, foi partícipe e protagonista de toda a fraude, todo o esquema criminoso do Petrolão e que agora está de volta para comandar a Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo federal, com o Ciro Nogueira, que integra justamente este PP mais fisiologista de troca de cargos por apoio político, que representa a pior política que existe. E é esta política que foi rejeitada no modelo petista com a eleição do Bolsonaro. Bolsonaro havia se comprometido de fazer diferente. E eu tenho insistido muito com isso aqui, de que o Bolsonaro disse uma coisa em 2018, na campanha, e pratica outra exatamente diferente, agora que está no cargo. Nós fizemos o seguinte, nós separamos aqui um trecho de uma entrevista que eu fiz com o então pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, sobre governabilidade. Essa é uma entrevista que teve como lugar a Jovem Pan. Fiz essa entrevista em 2018, na Jovem Pan, com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, hoje, em 2021, se alia ao PP do Ciro Nogueira, em prejuízo ao país, em prejuízo político a ele próprio. Bolsonaro dança a dança da política tradicional. E faz exatamente aquilo que ele disse que não faria. Nós vamos soltar agora um trecho dessa entrevista e eu peço que você preste atenção aí do outro lado do rádio. Preste atenção no que disse o Bolsonaro em 2018. O senhor não tem, no seu perfil, um perfil de composição partidária. Eu vou me elear com esse daqui, com aquele ali. Não é do seu perfil. E a pergunta do ouvinte é o seguinte, eu elejo o Bolsonaro e como é que eu governo se eu não tenho apoio no Congresso? Agora, o que é governar? Olha só, eu estava no PP há pouco tempo. O meu partido é um dos mais envolvidos em desmandos na Petrobras. Essa governabilidade que os governos últimos têm conseguido é nessa base, tomar lá da cá. Eu tenho um grupo de aproximadamente 40 atuais deputados federais em Brasília. Outros chegarão no ano que vem. Eu acho que a gente vai ter uma base, no mínimo 100, para a gente começar esse tipo de negociação. São parlamentares que não querem tomar lá da cá. Que querem participar do governo com indicações técnicas para que nós possamos realmente ter política séria para o Brasil chegar a um local de destaque que ele merece. Porque nós temos tudo aqui. O que é que falta no Brasil? Desse seu jeito o senhor vai compor com quem, deputado Bolsonaro? Com ninguém. Com ninguém. Para compor da forma como se compõe atualmente... Por exemplo, tem um partido X aí. Eu não quero falar nada para evitar problemas. Já tem o pré-candidato, disse, tem sete partidos com ele. Você sabe o que ele conversou com os donos desse partido? O que foi loteado? Ministério? Está o presidente da república, à época, candidato, pré-candidato ao Palácio do Planalto, quando dizia que o PP, partido que ele deixou, é um partido corrupto. Primeiro, ele admite a corrupção no PP, diz que não dá para compor e que iria trabalhar de outra forma, que não fosse o toma lá, dá cá e que não fosse esse fisiologismo sujo de troca de cargos por apoio político. Esse é o presidente Bolsonaro do discurso eleitoral. E o que nós vemos hoje é outro presidente, diferente daquele que capturou o voto de milhões de brasileiros. O que o presidente Bolsonaro está fazendo não é apenas um jogo tradicional da política que nós tanto rejeitamos. É rasgar aquilo que ele mesmo falou. Bolsonaro está se comportando como um político tradicional qualquer. E eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo. Se você aí do outro lado do rádio é bolsonarista, você pode até ficar bravo comigo. Mas vou te dizer uma coisa, quando você abrir bem os seus olhos, você verá que não é comigo que você tem que brigar. É com quem disse uma coisa e agora faz outra. Esse é o abraço da morte. Porque agora sim a corrupção vai tomar conta da administração federal. Hoje o Partido Progressista não apenas comanda a Casa Civil. Já tem a liderança do governo na Câmara Federal e já preside a Câmara dos Deputados. É este o Brasil que nós queremos? Eu tenho certeza que não. E digo isso aqui não para o mal do presidente, mas para o bem do presidente. A jogada é politicamente errada. Quem jogou desse jeito foi o Lula e ele parou na cadeia. Porque ele e o seu partido, PT, foi jogar o jogo dos mais vagabundos com o MDB e com o PT. E com figuras de outros partidos também. Então, esse momento político que nós atravessamos, ele é profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Porque a pauta envolve, primeiro, uma informação falsa de que não seria possível vetar o fundão eleitoral. Possível era, juridicamente, se mostra impossível por causa da aliança com o centrão. O presidente não quer desagradar o centrão. E para manter o centrão debaixo do seu guarda-chuva, o que está fazendo o presidente da República? Liberando 4 bilhões de reais para pagar a campanha do ano que vem. Segundo, para evitar maiores desgastes políticos, o presidente não apenas se alia ao PP. Traz o PP e o centrão para dentro do Palácio do Planalto. Já tinha liderança lá na Câmara, com o deputado paranaense Ricardo Barros. Isso não é bom. Isso é extremamente danoso ao país. E nós estamos aqui fazendo jornalismo. Jornalismo. Isso aqui não é apoio ao presidente e nem oposição ao presidente. Isso aqui é jornalismo. O presidente, ontem, ao firmar o acordo com o Partido Progressista, desrespeitou tudo aquilo que ele falou durante a campanha eleitoral. E eu não escolhi, e nós aqui no jornal não escolhemos pegar uma fala do presidente a um outro jornalista. E sim a mim. Foi para mim que ele falou. Bom, eu já havia dito isso aqui no ar várias vezes. Olha, o Bolsonaro lá atrás, numa entrevista para mim, disse que não iria fazer isso. E ele agora está fazendo tudo aquilo que disse que não faria. Quem é que está errado? O jornalista que mostra ou quem faz ao contrário? É uma pena. Eu espero que esta aliança não venha prejudicar ainda mais aqueles que já estão prejudicados. Como, por exemplo, você liberar 4 bilhões de reais para pagar campanha política no ano que vem.